As imagens mostram o poder do fogo que atingiu uma casa localizada na rua Manuel do Carmo, no bairro Nonoai, na zona sul de Porto Alegre. As chamas colocaram abaixo as paredes e o telhado do imóvel de madeira. A caixa d'água da residência ao lado acabou derretida. Os vizinhos foram acordados pelos estalos provocados pelo incêndio. Eu estava dormindo, daí o meu marido começou a ouvir, o meu filho começou a ouvir uns estouros. Eles acharam no momento que era tiro. Daí a gente olhou, eles olharam ali para a praça e não era. Daí ouviram o grito dele, gritando para o socorro. Ele gritou duas vezes, na terceira ele gritou socorro, está pegando fogo. E daí quando a gente saiu já estava uma labareda muito alta, não tinha mais o que fazer. Dentro da casa estava Alex Ricardo Silva de Freitas, de 48 anos. Segundo a polícia, ele estava no quarto quando o fogo começou. Os vizinhos tentaram ajudar a controlar as chamas até a chegada dos bombeiros. E contaram que a vítima gritou por socorro pelo menos três vezes, mas não conseguiu sair a tempo. O homem trabalhava como agente operacional da EPTC, mas estava afastado do trabalho. O incêndio começou pouco depois da meia-noite, aqui nessa residência de Madeira. Os bombeiros foram chamados pelos vizinhos que moram aqui na região porque eles ouviram os estalos provocados pelo fogo. O homem, de 48 anos, estava dormindo. Os familiares acreditam que um cigarro pode ter sido o ponto inicial do incêndio que resultou na morte de uma pessoa. Freitas morava sozinho com dois cachorros, dois gatos e um pássaro. Os animais foram retirados com vida após o incêndio ser controlado. Um carro estava na garagem e também foi atingido pelas chamas. Ele era uma pessoa muito boa, muito querida. A perícia irá apurar a causa do incêndio. Freitas deixa uma filha e uma neta.